O Maracatu nasceu no meio das minas E toca a marcação, pra mostrar porque é o trovão E toca o imanê, pela brilhante da sua proteção Deixa o barco tocar, o bumbum repitar, tremer no chão Deixa o barco tocar, o bumbum repitar, não vai virar oração Deixa o barco tocar, o bumbum repitar, tremer no chão Tchau, tchau. Tchau.